Bonjour, aqui é o Luciano Rezende do programa Francês Online e hoje eu tô aqui pra te falar sobre qual que é o diferencial em aprender francês. Ou melhor, qual que é o diferencial em aprender pelo menos três idiomas? Tem gente que luta pra aprender o inglês. Fala, uau, aprendi o inglês, tá? Hoje, no mundo, o inglês já se tornou obrigatório. Obrigatório. E aí, se você tá procurando por trabalho, se você quer enriquecer o seu currículo, vamos deixar de lado agora só um pouquinho a parte da cultural, a parte de você ter prazer em aprender outro idioma. Se você quer enriquecer o seu currículo, que seja mais vantajoso, que você quer entrar pra disputar realmente uma vaga, se você entra somente dominando o inglês, um outro currículo igual o seu, alguém que fala três idiomas, vai te derrubar. É óbvio isso. Então, o inglês hoje, no mundo, ele se tornou obrigatório. É um segundo idioma obrigatório. Então, por pior que seja, esse incentivo no Brasil, até mesmo o governo brasileiro, de incentivar a ter isso nas escolas, desde a educação infantil até quando chega na universidade, por pior que seja, é obrigatório. Então, você tem que se desdobrar pra aprender. E cada dia que passa, tem mais coisa na internet, você já não sabe mais o que que estuda, o que que faz, como que faz, e vai virando aquela bola de neve de informações. É onde que eu gravei um vídeo que eu falo onde que mais é menos. Procura aqui no meu canal. Tá, mas qual que é o diferencial sobre o que que eu quero falar? Eu quero falar pra você que o grande diferencial é você saber um terceiro e ou quarto idiomas. Por que não? Você fala uma língua, você fala bilíngue, você é duas línguas, você é trilíngue, ou a partir de quatro você é poliglota. Então, não é quadrilíngue, você é poliglota e fala muitas línguas já. E qual que é a diferença disso no currículo também? A pessoa que pega o seu currículo, pessoa de recursos humanos, ou a empresa que pega o seu currículo, e vê que tem três ou quatro idiomas, você já é tratado de forma diferente. Como? Ali sabe que você tem mais, você tem um incentivo maior da parte cultural e de conhecimento. Quer queira, quer não. Quando você aprende outro idioma, você aprende por tabela, mesmo se você não quiser, a cultura daquele idioma. Quanto mais você aprofunda, mais você vai aprender sobre a cultura daquele idioma. Então, você é uma pessoa bem vista, o seu currículo vai ser carregado de coisas que não estão escritas nele. Não estão escritas. Então, o que são essas coisas? É a cultura, é o seu interesse, é o seu entusiasmo, é a bagagem de outro idioma que está aí, dentro do seu cérebro. Isso faz toda a diferença na hora de você ser escolhido. Quem muito quer escolher, acaba sendo escolhido. na hora de você oferecer a sua mão de obra. Então, que essa mão de obra seja realmente daqui das mãos, ou que seja daqui. Porque tem vários empregos no mundo inteiro. Outro dia mesmo, eu vi uma pessoa que comentou aqui no YouTube, um comentário, falou, estou indo para o Quebec, que dica que você me dá? Então, você tem que realmente conhecer os conteúdos, e não somente aprender o francês, aprender o inglês, mas comece também pelo francês. O francês é um diferencial muito positivo no mundo inteiro. Ah, se eu aprender só o inglês, só o inglês, pode ser que dê certo, pode ser que não. Então, fica aqui a minha dica, o meu conselho, de você aprender também o francês como um diferencial no seu currículo, no seu aprendizado, na sua bagagem, na sua vida, por coapá. Merci beaucoup, et à très bientôt. Ah, se inscreve aqui agora. Clique. Clique. Merci. Salut. Clique. 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 Clique.